O maior desafio começa por ser meu primeiro longa-metragem, quer dizer, nunca fiz cinema e é todo um ambiente muito diferente do teatro e da televisão. E o grande prazer de contracenar com o Tony Ramos também, né? E filmamos tudo, ou quase tudo, no Palácio do Capete. Então isso já trazia tudo meio que automaticamente. É muito importante, num trabalho como esse, você sentir que o diretor tem confiança em você e você ter absoluta confiança no diretor. Então todas as cenas eram absolutamente importantes e tratadas de maneira importante pelo João Jardim.